Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e existe uma luz extremamente poderosa aí dentro de você. A meditação guiada de hoje vai te ajudar a se conectar com essa luz para que ela possa brilhar e para que você possa encontrar a sua paz e a sua liberdade. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Você pode fazer essa meditação sentado ou deitado, tanto faz, como for melhor para você. Então acomode o seu corpo de forma bem confortável, relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a se tornar cada vez mais consciente da sua respiração. Observando a sua respiração com curiosidade, percebendo todas as partes do seu corpo que participam desse processo, percebendo todas as sensações que a sua respiração provoca no seu corpo, sentindo a força da gravidade agindo sobre o seu corpo, sentindo o toque sutil das suas roupas em contato com a sua pele, se sentindo cada vez mais presente, presente com o seu corpo, presente com a sua respiração, Se por acaso ao longo dessa meditação, algum pensamento tentar chamar a sua atenção, tá tudo bem. Não brigue com seus pensamentos. Não entre em conflito com eles. Caso isso aconteça, simplesmente traga a sua atenção de volta para o seu corpo e para a sua respiração. Tá bom? Siga respirando de forma plena, expandindo o abdômen a cada inspiração, contraindo a cada expiração, relaxando o seu corpo. Eu peço agora que você faça um breve escaneamento pelo seu corpo. Viaje com a sua consciência por todas as partes do seu corpo, procurando por incômodos, procurando por pontos de tensão, por desconfortos, e relaxando cada uma delas de forma intencional. Leve agora a sua atenção até o centro do seu peito, até o centro energético do seu coração, e use a sua imaginação para visualizar uma luz extremamente poderosa aqui. Se conecta com a energia gerada por essa luz. Sinta todo o poder dessa luz que existe dentro de você e tente perceber os motivos pelos quais você não está permitindo que essa luz brilhe totalmente. Ofereça compaixão ao seu coração. Ofereça perdão. Perdoando a si mesmo por não permitir que essa luz brilhe com todo o seu potencial. Perdoando a si mesmo pelos problemas do passado. Perdoando a si mesmo por não permitir que essa luz brilhe com todo o seu coração. Perdoando a si mesmo por não permitir que essa luz brilhe e expira de forma bem prazerosa. Perdoando a si mesmo por não permitir que essa luz brilhe com o seu coração. Perdoando a si mesmo de deixar a sua luz brilhar. Visualize a sua luz se expandindo, ficando cada vez mais brilhante, iluminando o seu peito, iluminando todo o seu corpo. sinta a sua luz se expandindo pelo ambiente ao seu redor, pelo mundo ao seu redor. fazendo você se sentir conectado com a sua essência, com os seus propósitos. Fazendo com que você se sinta a sua maior prioridade. deixa a sua luz interior brilhar. Deixa ela iluminar os seus caminhos, guiar os seus passos. Inspira profundo mais uma vez, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Isso. Ainda sentindo a sua luz aí dentro de você. Pouco a pouco, você pode começar a trazer a sua consciência de volta pro seu corpo e pro ambiente ao seu redor. Movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés. Movimentando lentamente as suas mãos e os dedos das suas mãos. Sem pressa. Movimentando também os seus ombros, o seu pescoço. E quando você estiver pronto, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Namastê. Tchau. Legenda Adriana Zanotto